Bandidos fortemente armados assaltaram na noite deste domingo uma agência do Banco do Brasil na cidade de Bacabal, na região do Medmiarim Além disso, os assaltantes ainda incendiaram viaturas que estavam no parque da delegacia da Polícia Civil fecharam a frente do 15º Batalhão da Polícia Militar da cidade e enfrentaram a polícia de toda a região A CIDADE NO BRASIL Durante a ação, três bandidos foram mortos e um suspeito preso Assim como também outras duas pessoas da comunidade Que catavam as cédulas deixadas pelos bandidos no interior da agência No momento da chegada da polícia Segundo informações da polícia, a ação criminosa aconteceu por volta das 22 horas E os bandidos, com arma de grosso calibre, aterrorizaram e sitiaram o município Meu irmão, a situação em Bacabó é triste São mais de 100 homens que invadiram a cidade Alguns vestidos de policiais, com arma de grosso calibre, de moto Tomaram o quartel, já estão agora na transportadora de valores, a CFO Estão no Banco do Brasil, estão na Caixa Econômica A cidade está abandonada, eles tomaram conta Já está chegando gente ferida no hospital Laura Vasconcelos Os médicos não podem nem sair Está todo mundo a pau Eles tomaram conta da cidade, tomaram conta do quartel Eu não posso te adiantar nada A não ser isso que eu estou dizendo aqui Que eu estou trancado dentro da minha casa Com a minha família, está todo mundo trancado Ainda de acordo com a própria polícia Os bandidos atravessaram vários veículos sobre as pontes da BR-316 Para dificultar o apoio de policiais de cidades vizinhas E carretas também foram usadas para fechar as rodovias Populares exibiram nas redes sociais as munições encontradas pela azul da cidade depois da barbárie A polícia segue no encalço dos bandidos Que se separaram durante a ação E fugiram para todos os lados Olha a viatura, olha a viatura, caralho Cuida, porra tardio Tchau, tchau.